Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais uma receitinha aqui para o canal e a receita de hoje é um bolo pão de ló profissional. Eu vou ensinar vocês a fazer um bolo pão de ló que fica bem fofinho, cresce bastante e é ideal para rechear tortas, para fazer bolos, bolo de pote e é muito fácil, muito simples de fazer. Se você quer conferir esse vídeo é só continuar assistindo. Se for novo por aqui já se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho na opção todas para receber todas as notificações e também me sigam nas redes sociais que eu deixo aqui abaixo na descrição do vídeo. Vamos para a receita? Então gente, para fazer o nosso bolo pão de ló profissional nós vamos precisar de seis ovos, claras e gemas separada, doze colheres de sopa de açúcar, doze colheres de sopa de farinha de trigo peneirada e uma colher de sopa de fermento em pó químico para bolos. E também vamos precisar da batedeira. A batedeira não precisa ser necessariamente a planetária, tá gente? Pode ser a batedeira normal também. Então aqui na batedeira nós vamos bater as claras até o ponto, ficar no ponto de neve. Pronto. Agora acrescentamos o açúcar e as gemas. E voltamos a bater. Agora que bateu por mais uns cinco minutinhos, nós vamos retirar aqui da batedeira e vamos misturar a farinha de trigo e o fermento na mão. Aqui é só mexer delicadamente para nossa massa misturar. Eu coloquei papel manteiga na minha forma. Essa minha forma tem 31 centímetros de comprimento por 22 de largura e 6 centímetros de altura. Vocês podem notar que eu coloquei o papel manteiga somente baixo e nas laterais eu não tentei, tá gente? Isso é de propósito. É porque a massa ela vai grudar nos cantinhos da forma e quando o bolo esfriar isso vai evitar que ele murte e fique menor do que a forma. No caso, ele vai esfriar certinho do tamanho da forma. E depois então a gente passa uma faquinha e desgruda das laterais. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Vamos assar esse bolo de 25 a 30 minutinhos. Isso depende de forno para forno, né gente? Então vamos levar para assar e eu volto com o bolo pronto para mostrar para vocês como que ficou. Então, depois que eu deixei 25 minutos no forno, deixei mais 15 minutos para o meu bolo esfriar. Agora eu vou desgrudar aqui das laterais com a faquinha. Ó, podem notar que ele esfriou e não diminuiu o bolo, ele ficou do tamanho da forma. Então, gente, agora que eu desgrudei das laterais, vamos desenformar. Agora é só retirar o papel manteiga e o nosso bolo pão de ló está pronto. E olha como ele ficou. Bem macio, bem fofinho. Vou virar ele aqui para vocês verem melhor. Ficou bem niveladinho. Ideal, né? Para rechear uma torta, para fazer bolo de pote. Esse pão de ló é profissional, gente. Dá super certo. E esse é o resultado do nosso bolo pão de ló profissional. Então, essa foi a receitinha de hoje, gente. Se vocês gostaram, não esqueçam do like. Se for novo por aqui, já se inscreve aqui nessa bolinha. E também vou deixar outros vídeos aqui, se vocês quiserem conferir. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto